olá bebe tudo para lá ai estou lavando aqui bonita essa canara ai pessoal a cor desses pitagô ai está puxado rapaz só bonito esse pitagô ai vai ser amarelo ou limão é filho dessa canara com o qual? com o carinho com o que está ali eita tu viu os filhos dele ai pessoal os pitagô aqui na casa do amigo meu aqui muito bonito ai um diluído e um amarelinho espera tirar uma coisa tira outra aqui canara amarela ai limão ele só copa assim mesmo ele só copa na pílhan que dá pra xigar ele só publica ele só copa no api ele só sota api xigar ele só come omorhenit e sem friscos